Ah, Senhor, meu coração pulsa por Ti, Te adorar é meu maior prazer. Essas canções é somente pra Ti, como forma da minha eterna gratidão. E por toda a minha vida cantarei e contarei as Suas grandes maravilhas. Só eu sei o que fizestes por mim, então eu quero dedicar a Ti todo som, toda harmonia, melodia, que possa chegar aos Teus ouvidos. Ah, Senhor, mais que isso, eu quero tocar o Teu coração. Te amo, Te amo, Te amo. Amém. 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 Amém.